Atenção retransmissores da rede ANIMA, 8 segundos para o próximo programa. Com o oferecimento de seu fabricante Manchester Car, Manchester, a sua pior marca, rede ANIMA. Programação livre, Zipson B, pra ver se não vai dar errado, rede ANIMA, canal 13, Rio de Janeiro. Atenção retransmissores da rede ANIMA, 8 segundos para o próximo programa.